Gente, nós recebemos a gravação do vídeo que o prefeito de São Paulo, João Doria, gravou. Ele costuma se manifestar pelas redes sociais, desta vez não foi diferente pelo perfil dele no Facebook. Vamos ouvir o que diz o prefeito de São Paulo, João Doria, que já está de volta a São Paulo. Os fatos revelados hoje são muito graves. Neste momento, temos que proteger o Brasil. Devemos todos ter serenidade para que as medidas que visam devolver o país para o rumo do crescimento não sejam paralisadas. As reformas em andamento apontam para um cenário econômico mais confiável. São fundamentais para gerar crescimento e emprego. Sou brasileiro, nasci aqui, cresci aqui e escolhi viver aqui. Quero que meus filhos e os filhos de todos vocês tenham orgulho do nosso país. E isso é mais do que possível. Tenho a convicção de que os problemas do Brasil têm solução. Hoje, mais do que nunca, é hora de manter o equilíbrio e a serenidade. E de proteger e defender o Brasil. Vera, existe a expectativa de uma entrevista do prefeito de São Paulo, junto com o governador Geraldo Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes. Só que eles não vão, obviamente, falar nada se não tiver ainda uma posição do presidente Michel Temer. Pois é, o próprio PSDB, Tiago, está adiando, está postergando a decisão oficial de desembarcar ou não do governo. Tem a informação de que dois ministros tucanos já estão com a carta de demissão pronta, o Bruno Araújo das Cidades e o Aloysio Nunes do Itamaraty, mas ambos estão aguardando ou que haja a divulgação dos áudios que envolvem o presidente ou que seja feito o pronunciamento dele, que está previsto para agora.